Vamos lá para Campo Grande agora, diretamente da Rádio CBN, conversar com o Gilel. Coloca o Gilel aqui. Fala, Gilel, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Fude. Tudo bem? Tudo bem. E olha, notícia boa, viu? O governo do estado vem investindo, logicamente, e fortalecendo a patrulha rural, né, Gilel? Exatamente, Fude. Dessa vez, a notícia que eu vim trazer é positiva. Para inibir furtos e roubos em propriedades rurais de Mato Grosso do Sul, o governo do estado acabou por organizar um programa Campo Mais Seguro Policiamento Rural, que foi lançado nesta segunda-feira, dia 14, pelo governador Reinaldo Azambuja. O objetivo do programa é justamente monitorar as propriedades rurais campestres e combater os crimes de roubo de gado e insumos agrícolas, entre outros. O evento de lançamento foi realizado na Auditória da FamaSua, a Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul, onde 27 viaturas para o patrulhamento rural foram repassadas aos comandos da área da Polícia Militar. Essas viaturas, adquiridas ao custo de 5,2 milhões de reais, foram entregues pelo governo do estado há duas semanas. No plano de patrulhamento da Polícia Militar Rural, vai ser feito em quatro áreas, que eles informaram a gente. A primeira delas é Campo Grande, a metropolitana de Campo Grande, que também vai compreender as áreas de Cidrolândia e Ribas do Rio Pardo. O patrulhamento da segunda área será feito em Dourados, com os municípios de Maracajú, Nova Andradina, Amambá e Naviraí, Fátima do Sul e Ponta Porã. A próxima será em Três Lagoas, com a cidade de São Gabriel do Oeste e Paranaíba, junto com Chapadão do Sul, Bataguaçu e Coxim. E, por último, a Kidauana, que também vai englobar as cidades de Corumbá, Jardim e Bonito. O programa oferece um sistema de prevenção criminal, com emprego de tecnologia avançada e de fácil acesso. Por meio de monitoramento GPS, onde é feita a ligação da propriedade rural com a polícia. Para isso, é necessário que a propriedade seja cadastrada no sistema, que dispõe de um aplicativo específico, pelo qual os policiais militares vão realizar o cadastro de georreferenciamento dessas propriedades rurais, que proporcionará uma agilidade no envio de viaturas aos pontos mais sensíveis para o produtor rural, que é realmente uma questão que vem de muito tempo nas nossas fronteiras, nas nossas estradas vicinais. Realmente, agora vão ter policiamento muito mais efetivo, Rúdia. Rúdia.